Ai, futuramente eu vou estar fazendo uma livezinha mês que vem, no caso, maio aí, dia 18, é o meu aniversário. Eu vou estar fazendo uma livezinha aí, fazendo cosplay do Leon do R4, hein, pessoal. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Já de cara, ó. Só vou dar um gostinho, só. Só um gostinho, só um gostinho, só um gostinho. Vai. Opa! Fazendo uns negocinho aqui, já tem a jaqueta, escaralha, 4 aqui, ó. GG, mano. Só mês que vem aí, tamo junto, hein. Segue na Twitch pra não perder futuramente aí as livezinhas. Olha... O que foi? Ahn? Quer cola? Quer aparecer no vídeo? Quer aparecer de novo? Todo mundo já tá cansado de te ver, já. Já te viram uma vez, já? Quer aparecer de novo toda hora? Olá! Ó! Tá bom já, né? Deu? Vai pro chão. Então falei, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Dead by Daylight. Hoje pra gente jogar de Lyons. Ai, que gado. Tava demorando. Olha quem voltou, quem? Ele. Todo Nicolas Cagezinho. Vamos! Faz tempo que Sobrevente não aparece aqui. Eu tenho feito muitos vídeos de Killer. Teve aí a mudança do Legion, teve a mudança de Ghostface, Nemesis. Nossa, teve uma penca de Killer ultimamente aí no canal aparecendo. Dessa vez eu queria trazer mais uma gameplayzinha aí de Sobrevente aqui pra vocês. E o vídeo de hoje é a respeito de uma possível mudança no Dead Hard futuramente. A Behavior já deixou falado que ela pretende mudar o Dead Hard. Muita gente tá dizendo que essa mudança é um nerf que vai matar o Perk, que não sei o quê. E já prevendo mudanças que talvez tirem o Dead Hard um pouco desse meta que ele é, que hoje ele é super ultra overused. Eu gostaria até de fazer uma pergunta peculiar pra vocês aqui. Vocês se sentem dependentes de Dead Hard? Vocês quando jogam de Sobrevente sem o Perk Dead Hard, vocês sentem que é mais difícil de lupar? Vocês sentem que, poxa cara, se eu tivesse Dead Hard nesse momento seria melhor? Poxa, não dá. Eu gosto de jogar com o Dead Hard, preciso dele. Pau, pau, pau. Não tira nunca da build. Eu estou fazendo isso, mano. Simplesmente eu tô tirando aos poucos o Dead Hard da build, deixando de jogar com ele e botando um outro Perk de exaustão, que é o que eu vou explicar pra vocês hoje aqui nesse vídeo, tá? Buildezinha na tela, tô levando o seguinte Perk, pessoal. Simplesmente o Perk que me fez tirar o Dead Hard da build é esse cara aqui, ó. Agilidade, o Perkzinho da Feng Min. Simplesmente quando eu faço uma ação rápida de pular por cima de uma barricada ou uma janela, eu ganho um Sprint aí de 150% de velocidade por 3 segundos. Isso me possibilita fazer o quê? Por exemplo, tô numa LT ali, poxa, a LT não é um looping muito bom, é muito 50-50, o Kilo consegue fazer um mindgame legal. Eu simplesmente pulo uma janela da LT e saio correndo pra outro looping. Consigo chegar em outro looping lá na frente, uma jungle gym, uma palette mais safe e tudo mais. Esse Perkzinho tem me ajudado bastante, eu tô gostando muito de utilizar ele. Tô tirando um pouco essa dependência do Dead Hard, né? Até porque se a Behavior mudar e acabar cagando o Perk, eu tenho um outro Perk aí de exaustão que eu consigo utilizar e saiba bem como utilizar esse Perk. E ele foi muito útil na partidinha de hoje, espero que vocês curtam. E é um Perkzinho muito interessante de usar, tá, pessoal? Pessoal que é totalmente dependente do Dead Hard, vale a pena testar alguns outros Perkz de exaustão também, tá? Tô levando aqui, então, Cura Interior, depois do Nerf aí do Boom Totem. Simplesmente, o pessoal não tá mais abençoando o Totem, não tá levando mais o Boom Totem. Eu tenho visto isso. Diminuiu bastante a quantidade de pessoal utilizando o Boom Totem nas partidas. E eu tô levando esse daqui, quando eu tiro um Totem apagado, simplesmente, qualquer Totem, pode ser aceso ou apagado, eu tirei esse Totem, eu simplesmente ganho a possibilidade de entrar dentro de um armário e me curar. Tô levando aqui, então, um ataque decisivo. Ah, e antes que alguém pergunte, Argan, pra ter esse Perk agora tem que ter a Nancy, mas eles tiraram a DLC do Stranger Things, não dá mais pra comprar. Esse Perk ali agora é universal, tá, pessoal? Você upando um personagem, ele vai aparecer pra você. Ele se tornou um Perk universal, não é mais exclusivo dos personagens, tá? Pelo menos, se eu não me engano, a Behavior fez isso, tá? Se não fez, me corrijam aí embaixo. Ataque decisivo, padrão pra evitar ser tonelado tirado muito rápido da partida. E Iron Will, porque eu não gosto de ficar ouvindo o personagem gemendo o tempo todo, e ele me ajuda muito em loopings altos pro Killer não saber a direção que eu tô indo e tô loopando, certo? Basicamente, essa é a build. Bom, então é isso, pessoal. No vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like super seu comentário, que me ajuda demais. Segue nos links aí na descrição, Twitch e também Instagram, pra gente trocar uma ideazinha. E comenta aí embaixo, vocês têm dependência em cima do Dead Hard? Vocês conseguem tirar o Dead Hard da build pra botar algum outro Perk? Muitas pessoas não conseguem, velho. E eu era assim. Simplesmente tô tentando tirar essa dependência do Dead Hard. Os únicos dois Perks que eu não consigo tirar da build de jeito nenhum, obviamente, é o DS e o Iron Will. Mas o DH era um terceiro Perk, mas eu tô tentando desapegar dele um pouquinho, mano. E esse Perk que eu vou mostrar pra vocês hoje é muito útil em muitas chases, tá? Grande abraço, valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Boa, nice. Já tem um Totemzinho aqui pra mim. Que líder irmão, não tem... Tô de Força Interior aqui, hein. Já tô fazendo um Totem já. E sim. Eu ia falar isso agora, o que que o Força Interior faz? É, eu tô... Ninguém usa isso mais. Ah, agora com o Nerf do Boom aí. É, você se cura no armário quando tira a Toe. É, o Dead Slinger, o que tu mais gosta. Kit. Faz cosplay do Sanrio aí, o Leo, já que você tá com a foto dele. Kit aí pro... Nossa. Nossa. Ele tem uma skinzinha top aqui, hein. Ele vai chutar esse gen aqui. Esse Killer é chato. Tem um, tem um. É uma pessoa que eu tenho aqui. Ah, eu sei isso. Sabia que tu ia fazer isso. Caralho, pisquei lanterna. Foi sem querer, velho. Nossa, que negão tóxico. Não é do meu feitinho, hein. Tá zoando? Sim, velho. Já vou usar meu perquisinho aqui já, né. E aqui fica isso, o cara que tá... Coitado daquele ponche. Ah, ok. O cara é bom. Fechou. Tem alguém com o corvo em cima. Tô no Rei Leão aqui do outro lado do mapa, velho. Tô andando com quatro gen. É, gancho do Tormento, será? Pra ele trazer aqui. Por que ele tá escolhendo muito o gancho? Provavelmente. Pode ser. Sim. Deve ter... Tá, ele tem ela lá. Ih, eu não quero. Ih, eu não quero. Ih, ih, ih. Ah. Ih, errou. Fazer o site de novo. Melhor hora. Ah, eu ia me abaixar, velho. Eu ia me abaixar, cara. Vai ficar isso. A partida toda. É ruxagem, hein. Ok, ok. Deixa quieto. Vou pro gancho aqui. Dead Man, o gancho de artigo. A gente tem que se curar. Saiu, hein. Saiu, 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 saiu. Aqui, hein. Ou não, né. Eu tenho o DS. Dá pra... Double Hill aqui. Caralho, o DS de duas horas, hein. Pelo menos ele saiu. Tem um gen aqui. Ele tá comigo, esse par. Terna verde. Será que eu acerto um lock? Ah, cara. Não. É, ruxa. Ruxa, Léo. Vai ruxando aí. Tu ainda não pegou o gancho. Tentar dar uma volta com ele pra cá. Ele vai quebrar aquele gen? Deixa eu ver se ele tem pop. Acho que ele não tem, não. Tu consegue salvar ele, Gigão? Não. Soltei no Dead Man. Fiz o Dead Man. Ah, sem Angle. Agora é hora de salvar, hein. Caralho, velho. O que ele fazendo sim? Foda que eu já estou sem... Dieta. Me cura que eu vou salvar. Na verdade, é. Ele tá comigo, tá comigo, tá comigo. Vou dar um lit aqui e vou vazar, velho. Fica stealth, daqui a pouco eu te curo. Ganjo o Tormentes? Não. É um gen, mas eu não sabe. Não pegou aqui. É porque aquele ganjo, na verdade, acho que não é do Tormento, não. O que é do Tormento é aquele perto do... Ah, eu vou cobrar. Deixa eu te curar. Caralho. Deixa não, tá vindo. Se eu entrar, tu consegue dar Loki? Eu não me confiaria muito. Eu acho que eu consigo. Ele tá comigo, aqui. Esse é o boom da moto. Ah, velho. Mas eu teria que entrar a moto. Só porque eu não tô em live. Eu não acredito. Eu tenho que confiar mais, cara. Tipo, eu não botei fé. Mas eu ia desligar a manterna, mas eu falei, não, vou fazer até o final. E deu certo. Tá comigo, ele tá comigo, ele tá comigo, ele. Vai, vai fazendo jeito aí, Lau. Vou me curar. Ele arrisca uns tiros bem de longe, velho. Ele saiu de mim, tá? Me guiou. Errei. Oh, merda. Errei o flash. Foi antes, foi antes, foi antes. É, ele de fato tem Dead Man's Switch com... Sita, você vai ter que... Leva, leva ele pra longe. Leva ele pra longe que eu pego o save. Tô fazendo isso já. Mentiu, né? Mentiu que teu barbecue pega aqui, né, velho? Mentiu que teu... Não, ele foi seco em mim, velho. Tipo, barbecue, ultra, né? Estranho, porque eu levei ele pra casinha ali, eu não fui... Sim, não, mas ele não tava... Tipo, eu não tava mais de 40 metros, cara. Nossa, tava muito colado do gancho. Eu vou pegar esse gen aqui de novo. Ele tá comigo aqui. Vou levar ele pra longe. Pô. Fazer outro gen. Vem aqui, Leo. Vem aqui no caminhão quebrado. Vem, 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 vem. Tem que pegar outro, velho. Ele tá segurando bastante esse gerador. Sim. Eu vou forçar esse gen de novo. Vou forçar esse gen pra puxar ele pra cá. É, ele tá indo aí de novo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Fazendo outro, tá fazendo o caminhão quebrado. Onde tá o kit de cura? Tu usou, né, Gigan? Não, não usei. Tô com a arma interna ainda. Vem aqui no caminhão quebrado, no Rei Leão atrás, segura sozinho. Deixa eu fazer o gen. Sobe aí, segura. Isso. Sobe, sobe, sobe. Segura. Já morre. Me guio, vou. Não, tá comigo ainda. Eu tô fazendo outro, né? Saiu, sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Vou forçar aquele gerador de novo. Ele vai dar... Pay-in aqui. Vai, vai ser o gancho de promessa. Aham. Eu vou esperar um pouquinho. Pode soltar. Tá indo aí, tá indo aí, Gigan. Falta. Eu vou pegar um Lich aqui e vou vazar, velho. Se for. Ué, ele pulou a janela. Não, não. Atirou. Não? Ah, foda-se. Usei o Lich. Provavelmente eu morro, porque eu tô sem curar e perdi o DS, mas vambora. Já fiz a minha missão, já cumpri o meu propósito nessa partida, mano. Eu dei um flash. Foi nice. Boa. Eu vou pegar esse portão aqui, velho. Eu vou pegar esse portão aqui. E tanca pra eu chegar no cheque. Eu tô no portão. Tô abrindo o portão. Tô 50% aqui. Não, pode é que tu já morre. Eu tô última. Vem em mim. 9-9 aqui. 9-9. Eu tô achando que ele pode ter noede, tá? Deixa eu ver esse ginho aqui. Calma, já vou te pegar. Calma. É. Noedão da massa. Ah, droga. Só abre, abre, abre. Eu tô morto, eu tô morto. Abre e vaza. Vaza, 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 vaza. Ok, já já. Eu tô já. Leo. Sai. Toma, que foi? Ah, mano. Que que eu não tava gravando vídeo não, né? Hummm. Foi a mais linda desse mundo. Tu tava? Gigão. Vai, Luixão. Foi bom, foi bom. Vai dar uma volta, né? E gel. Mano, pelo amor de Deus. Se tu gravou essa porra depois de manda, é esse lapso temporal que eu fiz nesse platiceiro. Eu gravei essa partida, tá? Graúna? Gravei. 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 Caraca, mano. Nossa, só passei mal nessa partizinha. Vai, vai pro canal essa de game. Ai, mano. Eu fiz 20k, velho. Vai, vai. Eu tava querendo pegar uma partida que eu usasse bem o Life e usei várias vezes ali contra ele. Nossa, eu saí num vídeo do Gigão. Ah, que maneiro. Eu fiz um flashlight. Me dá uma. Salvei o Gigão no flashlight. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Home or icegirl. Amazing. Tchau. 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 Tchau.